Olha o sítio aqui, eu sou a missionária Bia Pontes, estou aqui no cantinho da Maria Augusta, é a irmã Maria Augusta, estou aqui no sítio das irmãs aqui, olha tanta galinha, tá vendo que bênção, olha aqui, esse terreno aqui é só das galinhas, né? Ah, mas tem mais coisas, viu? Olha o tamanho do tronco desta árvore, e quem é que sabe que esta árvore aqui, eita glória, depois eu vou sair filmando tudo para vocês, povo de Deus, Maria Augusta vai ter o privilégio de ver aí estas imagens e eu fico muito feliz, viu? Olha aí, eu vou deixar aqui o Salmo 91, versículo 7 para todos vocês, eita glória! A missionária Bia Pontes, que está aqui no cantinho da irmã Maria Augusta, amém? Louvado seja Deus, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus, estou aqui no Piauí, gente, fazendo missões, eita glória! É, depois eu vou sair mostrando mais, veja quem sabe que fruta é esta! Tchau!